Isso é golpe gente, não caia Mentira Ó amigos, isso aqui ó Vou mostrar pra vocês Tá Isso aqui aconteceu comigo Eu comprei esse produto Um outro produto da Havan Está aqui A filha da mãe Entrou em contato comigo Olá Giovânio, que bom Conseguimos falar com você Sou gestor e enviamos Promoção da Havan A gestora Aí pediu pra confirmar Todo o endereço, confirmamos Tá, e ela colocou que em 24 horas Lá embaixo, ela entregava o produto O produto chegou na sua casa Na minha não chegou Vamos ficar espertos amigos Porque na rede social É Insistiram um monte de vez Com dois celulares E veio pra mim Um monte de vezes aí E eu caí em duas ciladas Dessa, tá Por causa que os personagens Da Havan Tudo parece ser muito natural Mas, voltando ao assunto Pra vocês entenderem Mais fácil Eles é tão veacro com a gente Tão ligeiro com a gente Que aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Eles pegaram a mercadoria minha Talente de catar eu uma vez Aí, não concordaram Ó, isso aqui foi uma compra Esse aqui, ó Mercado livre, ó Seu código do Pix foi gerado, tá E esse aqui é outro Vamos ver aqui Só fria, amigos Só fria-se E eles Tira, né Eles faz a Ó Foi eventuado o pagamento Promoção termina hoje Nasceu o código Pix Foi gerado, tá Se eu dizer pra você Que eu vou estar aqui, ó Alfândega Se calharam a gente catar uma vez Cata duas Chega a catar a gente Três vezes Numa venda dessa, tá Eis aí Seja e sabe Não cai mais em cilada O último celular que eu comprei Já comprei sabendo Que eu não ia vir Fiquei em dúvida Mas não veio mesmo Agora eu denuncio todos Tchau, tchau